Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e bem mais uma atualização por aí, né, como vocês podem ver aí já tem um maquinário entre aspas novo, tá, não é de fato novo, tá, isso aqui é o rework do colisor atômico, né, eles removeram o colisor atômico e trocaram por esse terminal de estudo de materiais que funciona da mesma forma, tá, continua ali utilizando ali o Hadbolt pra poder fazer a pesquisa, é a pesquisa atômica ainda, mas só que com outro nome, né, por que Marcelo, é com outro nome, é pesquisa atômica ainda, porque quando você entra aqui na parte de pesquisa, você vai notar que agora mudou os tires aqui de pesquisa, então se você olhar aqui, você vai ver que daqui pra trás, o máximo que você, da categoria 5, né, que é 1, 2, 3, 4, 5, da categoria 5, né, do nível 5 pra trás, você só precisa da pesquisa de materiais, ó, você só precisa da pesquisa de materiais, tá, e aí do 6 pra frente você já precisa da pesquisa interestelar, então afunilou bastante aí o que você precisa com pesquisa interestelar, então muita coisa que você dava um pouco mais de trabalho pra ter antes, né, com a pesquisa atômica, agora você consegue, vai conseguir ter um pouco mais cedo, né, por causa desse, foi um rebalanceamento, né, eles rebalancearam. Eles criaram talvez algumas, algumas categorias novas, por exemplo, essa daqui, ó, bioengenharia, tá vendo, separaram uma categoria só pra bioengenharia, então isso significa que provavelmente o analisador botânico, ele não vai ser exclusivo aqui, provavelmente vem mais coisa de bioengenharia no jogo aí mais pra frente, né, mas isso aqui eu só tô, né, só tô divagando aqui, né, são apenas hipóteses, beleza, então agora a pesquisa, ela é dessa forma, tá, daqui pra trás necessita pesquisa atômica, ele trabalha do mesmo jeito, tá, enche o radibolt aqui, acumula até 100, ele troca 10 radibolt por 1 de pesquisa de material, beleza, a mecânica continua a mesma, só mudou a skin da peça aqui, vamos lá, o radibolt, né, o gerador de radibolt, né, ele ganhou uma barrinha agora que você pode selecionar com quanto você quer que ele atire, tá, com quanto você quer que ele atire, então você pode selecionar ali de 50 até 500 vai ser o tiro do radibolt, beleza, é, eles fizeram também um rebalanceamento, então o radibolt agora, ele transforma o tiro em, em, lixo nuclear, tá, então eu tenho aqui, ó, de lixo nuclear aqui, eu tenho, peraí, aí, eu tenho 992, gramas, então pra cada radibolt que bater numa parede, você vai ter uma grama de, de lixo nuclear, como assim, Marcelo? Por exemplo, se você der um tiro de 500 aqui, deixa eu ver se eu removo esse cara daqui, vamos ver, só falta agora que eu vou fazer, não vai acontecer, né, eu vou dar um tiro de 50 aqui, ó, é, não apareceu aqui, mas tava aparecendo, esse daqui, ó, esse, é, lixo nuclear aqui, ele veio exatamente da sobra do tiro, tá, ele veio exatamente da sobra desse tiro aqui, que eu não sei porque que agora não apareceu, mas tá aparecendo lixo, lixo nuclear do, do restante, tá, então se bater na parede lá 50 radibolt, vai ficar 50, é, lixo nuclear na tela com germes, tá, os germes de, 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 de radiação também vão tá aí. O que mais, Marcelo? Bom, agora, né, após quase 5 anos aí de jogo, até que enfim, deixa eu tirar isso aqui, é possível que nós removamos material, é, equipamentos de POI, tá, o que que precisa, Marcelo, pra remover? Não é desconstrução normal, tá, é demolição, demolição, pra você conseguir fazer a demolição, você precisa de um duplicante que tenha a habilidade de demolição, né, que é o engenheiro, né, o engenheiro civil aí, né, nível 3, tá vendo aqui, ó, ele tem a habilidade de demolição, tá, você precisa colocar esse chapéuzinho, não precisa colocar o chapéu, precisa ter a habilidade nível 3, aí você vem aqui e, opa, eu esqueci de tirar o debug aqui, aí pronto, vamos ver, aqui em cima aqui, ó, então vou acelerar o jogo, tá, aproveitar enquanto ele não vem pra cá, também voltaram as relíquias pro jogo, tá, as relíquias tão de volta, então eles inseriram novas, é, POIs no jogo, né, então essa aqui é uma POI nova, né, ninguém nunca viu isso aqui antes, por quê? Porque ela não tinha, né, essa POI aqui, ela não existia no jogo, mas agora ela existe, tá, e inclusive outras também, beleza? Então agora você só vem aqui e clica em remover, pumba, tá disponível pra você, aí você vai lá na sua base lá e constrói o pedestal e manda alguém instalar o pedestal lá, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui o pedestal disponível, só o jogo liberar aqui, cadê o pedestalzinho? Tá aqui, ó, você vai lá, você põe o pedestal em qualquer lugar lá da sua base, vou pôr, aqui não dá pra pôr, vou pôr aqui embaixo aqui um pedestalzinho, deixa eu tirar o debug, aí você vai lá no pedestal e escolhe, cadê? Tem que estar disponível aqui, cadê, cadê? Porque normalmente ela fica lá embaixo, né? Normalmente as relíquias são as últimas aqui dessa lista aqui, ó, se ela não aparecer é porque eu não consigo chegar lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa me impedindo aqui. Ah, tem que abrir a porta, ó. Submit, bioscan, alguém vai vir aqui pra apertar o botão. Abriu, ó, tá vendo? Abriu, deixou disponível aqui a arte moderna, né, que ela me dá mais 20 de decoração, mas quando você coloca no pedestal a decoração dobra, né, acho que é isso, se não me engano era isso a mecânica, né, quando você põe algo no pedestal a decoração é dobrada. Deixa eu ver aqui, aqui, ó, arte moderna, só selecionar, né, mandar o duplicante vir trazer e está resolvido. Ele foi, mas alguém vai voltar pra pegar aqui a arte moderna. Olha lá, pegou, bimba, levou embora. Coloca lá, ela dava 20 de decoração, né, essa mecânica... Ih, largou em algum lugar? Sumiu no tempo e no espaço, né, e acho que se eu não me engano ela vai dobrar, vai ir pra 40 de decoração. Beleza? O que mais? Ah, tá, a parte da demolição, tá? Você vai clicar no que você quer remover do jogo e você vai clicar em demolir, tá? Ele vai ficar marcado como demolição, ó, planta também, demolir, aqui, ó, a mesa do computador, demolir, aqui, ó, o relógio, demolir, tá? O que que isso vai fazer, tá? Não vai te dar o material, tá? Demolir é a mesma coisa que o destruir do debug, tá? Então se eu abrir o debug aqui e colocar aqui em destruir, eu vou destruir o material, tá? Ele não vai deixar nada no chão, vai simplesmente desaparecer, tá? Olha lá, ó, ele não deixa material. Tentou demolir aí, mas teve que voltar. É a mesma coisa disso aqui, ó, beleza? Mas agora o duplicante que faz, até que enfim, né, Clay? Tantos anos aí, até que enfim disponibilizou aí pra gente poder demolir nossos materiais. Não são todos os pós que pode demolir, tá? Por exemplo, você não pode demolir o teleporter aqui, tá? Eu posso demolir aqui com o destroy, né, mas aqui com o jogo aqui eu não posso... É... com o duplicante eu não posso demolir isso aqui, tá? Só com o debug mesmo pra tirar isso, apesar que se eu tirar também eu não consigo mais voltar, né? Com o teleporter eu consigo ir, mas não consigo voltar. Beleza? Essas daqui são as alterações aí básicas, né? Essas são as básicas da atualização. Agora vamos pra bruta mesmo, que vai ter de atualização bruta mesmo da mecânica, né? É mecanicamente o que vai mudar no jogo. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez. Nova mecânica de foguetes, né? Foi inserido mais dois módulos no jogo. Quais são esses módulos? Este módulo aqui, que é o módulo de transporte de artefatos, tá? Que eu acredito que ele funcione só pra recolher. Apesar de você poder colocar aqui qualquer coisa como artefato... Tá vendo? Os artefatos todos voltaram. Apesar de você poder colocar qualquer item aqui como artefato e um duplicante vai vir aqui e colocar, tá? Eu acho que se você for com ele no foguete, você tem a chance de trazer um artefato de volta. Eu acredito que seja isso. Eu acredito que vai ficar assim, tá? Por enquanto, eu ainda não consegui fazer esse teste, mas eu acredito que vai ser isso, tá? Se você não colocar esse módulo de artefato, ele não consegue trazer um artefato, tá? Qual que é o próximo módulo? O próximo módulo é a Drill Cone, né? Que é a broca. Beleza? Tá aí disponível a broca. Agora você pode drenar recursos de pós espalhados no espaço. Não é, Marcelo? Pós espalhado no espaço? Que isso? Isso aqui, ó. Agora você tem isso aqui no seu mapa estelar, tá? Que são novos pós, tá? Esses pós, eles têm pra você disponível toda a parte aí dos recursos do jogo, né? Todos os recursos estão disponíveis nesse pós. Deixa eu minimizar isso aqui. Pra gente poder ver melhor. Aí. Todos os recursos do jogo estão disponíveis nesses pós aqui, tá? Se você clicar neles, você tem toda a informação. Por exemplo, aqui, ó. Organic Mass Field, né? Que é o campo massivo orgânico, né? Tem disponível lá, ó. Tá vendo? Tem limo, tem alga, tem oxigênio poluído, tem terra, tá? Esse aqui de baixo aqui. É nuvem de hélio. Ó. Tem hidrogênio, tem água, tem nióbio. Esse aqui. Frozen or asteroid field. Alumínio, gelo, cobalto e cobre. Cobre, minério de cobre, né? Minério de cobalto e minério de cobre. Marcelo, como é que funciona isso? Eu não sei exatamente como funciona. Mas pelos testes que eu fiz até agora, é claro que pode mudar a qualquer momento, né? O que você precisa primeiro, tá? Eu fiz dois testes aqui. Aqui eu tenho um foguete com a drill cone, né? Com a broca, tá? E eu coloquei aqui as cargas nela. E ela tá mostrando ali, ó. Que ela conseguiu pegar aqui, ok? Voltando aqui, como eu ia dizendo. Eu mandei o foguete pra cá, né? E esse foguete aqui, ele está recolhendo material. Tá? Como é que ele tá recolhendo esse material? Se você olhar de cima pra baixo, tem aqui, ó. No ponto de interesse, né? No POI. Aqui, você tem tungstênio e volframito. Tá? E aqui em cima, a massa total. Tá? A massa total disponível nesse POI aqui. Tá? Se eu clicar no foguete aqui, vocês vão reparar que mostra de novo as mesmas informações. Porém, aqui embaixo... Cadê? Por que que não tá aparecendo aqui agora a massa das coisas que eu tô pegando? Ô, joguinho, me ajuda aí. Eu mandei outro foguete. Ainda bem que eu tenho outro foguete aqui. Deixa eu ver esse aqui. Aqui. Boa. Aqui, ó. Esse aqui tá mostrando. Por que que ele lá não tá mostrando mais? Deixa eu clicar de novo aqui no foguete. Aí, agora mostrou. Beleza. O que eu tava mostrando e eu tava seco. Mas tudo bem. Olha, ele tá mostrando aqui. A massa disponível, então, tem 37 toneladas, tá? Do total de tungstênio e volframito. Beleza? Eu coloquei dois módulos de carga nesse foguete aqui. Tá? Eu coloquei o módulo de carga pequeno, que pega 12 toneladas. E o módulo de carga grande, que pega 27 toneladas. Se vocês repararem aqui, o módulo de baixo, o módulo maior, ele não encheu completamente. Mas ele pegou 20 toneladas de rocha ígnea, o que não faz sentido nenhum. Né? E 20 toneladas. Mas eu acho que é porque as informações são desse foguete aqui, ó. Desse foguete aqui, ó. Aqui sim, ó. Tá vendo? São 12 toneladas, já tá cheio. Eu peguei 10 toneladas de rocha ígnea e 1,5 tonelada de alumínio, né? De minério de alumínio. E no grande aqui ainda tá enchendo. Eu já peguei 20 toneladas de rocha ígnea e quase 3 toneladas de minério de alumínio. O rate pra carregar isso aqui provavelmente é de cima pra baixo. Tá? Então os itens que estão na parte superior, eles vão ter maior quantidade dos que tem na parte inferior. Esse foguete aqui, ele deveria estar com... É, ele bugou mesmo. Tá mostrando rocha ígnea e... É, ele tá mostrando do outro foguete que não tem nada a ver. Isso eu acho que é porque eu não coloquei o cone, né? A broca diretamente conectada na broca. Eu não coloquei, desculpa. Eu não coloquei o módulo de carga diretamente conectado na broca. E eu mandei de propósito assim pra ver se funcionava. Tá? Esse outro que tá pegando ali rocha ígnea eu fiz nessa configuração aqui, ó. Eu coloquei a broca e na sequência eu coloquei os armazenadores com a cápsula lá embaixo. Naquele outro que não tá pegando nada, eu coloquei o drill cone aqui, né? A broca em cima da cápsula. E aí eu acho que não funciona assim. Pelo menos por enquanto não tá funcionando. Aqui, por exemplo, eu não tô conseguindo pegar nada. Tá? Aqui eu tô pegando. Aqui eu tô pegando material. Então eu tô pegando rocha ígnea e minério de alumínio. Eu não tô pegando dióxido de carbono porque eu não fui com o módulo pra pegar gases, né? Mas vocês podem ver que tem várias coisas disponíveis aqui, ó. Nuvem de cloro. Aí tem cloro líquido, tá? É importante prestar atenção nisso. E tem barrela. Nesse aqui, hélio. Tá vendo? Hidrogênio, água e nióbio. Sempre o nióbio vai tá por último, né? Que ele vem em menor quantidade. Esse aqui, ó. Ouro, fulereno e pirita. Pirita é tipo ferro, né? No jogo. Se eu não me engano é tipo ferro. Você consegue usar ele também como material de construção e você pode refinar ele também. Já tem no jogo há muito tempo pirita. Há muito tempo mesmo. Tipo, bastante tempo. Ah, já tem pirita no jogo, mas eles nunca utilizaram. Até que, enfim, estão utilizando, né? É que nem o hélio. O hélio também tem no jogo. Só que eles removeram, né? O hélio, eles removeram. Ah, de novo, meu. Bom, então, galera, é isso. Vocês veem que ficou bem espalhado aí, né? Esses novos pós disponíveis. Tem alguns que estão até perto, mas esses que estão perto não tem muita coisa interessante, né? Aparentemente, depois que você drenar todo um pó desse aqui, provavelmente ele vai desaparecer e talvez apareça um outro aleatório no espaço em volta. Provavelmente vai funcionar assim. Isso vai ser uma maneira de renovar, né? Materiais que não são renováveis. Quer ver? Como, por exemplo, o fulereno, né? O fulereno, cadê ele? Tava aqui? Aqui, ó. O fulereno não é renovável, né? Depois que você pega todo o grafite do asteroide lá de água, acabou. Você não consegue mais fazer fulereno usando todo aquele grafite. Apesar que é muito, né? Se eu ver se tem uma nuvem radioativa aqui, vamos ver. Hélio, aqui gelo, oxigênio poluído, radioativa. Aqui, ó. Nuvem radioativa. Tá vendo? Seis toneladas de barrela, minério de urânio, enxofre e ferrugem. Aí, uma maneira de repor o urânio no jogo. Porque depois que você usa todo o urânio que tem no asteroide radioativo, acabou, né? Não tem mais o que fazer. E aqui, um gigante gasoso, né? Isso aqui é um gigante gasoso de hidrogênio e gás natural, com 67 toneladas de hidrogênio e gás natural. Isso aqui é muita energia, né? Esse aqui é muita energia. Tem aqui um asteroide aqui no asteroide, né? É um pói arenoso, né? Um pói arenoso. Um oceano interestelar, ó. Água salgada. Inclusive, água salgada só tem no asteroide de água, né? Agora você pode repor aí sua água salgada através dos pós aí disponíveis. E tome outro crash. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. O jogo tá crashando muito, porque eu tô fazendo vários testes, né? E quando você faz testes aí no debug, o jogo não interpreta muito bem o que você tá fazendo, né? E acaba crashando aí diversas vezes, né? Mas eu acredito que eu consegui mostrar pra vocês de maneira bem superficial o que vem por aí. É uma mecânica interessante, né? Só cabe a Clay aí balancear ela de uma maneira legal aí pra gente, porque essa mecânica nova das plantas que entrou aí não tá boa, entendeu? Esse negócio da planta, depois que ela foi analisada, precisar de radiação, de 25 de radiação, pelo menos, pra poder crescer, não ficou legal. Não ficou legal porque aí você é obrigado a usar a planta do frio, né? E sabe, a planta do frio, ela resfria o ambiente o tempo inteiro, e aí você vai gastar fosforito, que tudo bem, é infinito, mas te obriga a fazer uma coisa que eu acho que poderia ser feita de outra maneira, sabe? Gastar mais recurso, tudo bem, não tem problema, mas a radiação não fez muito sentido não, tá? Espero que vocês tenham curtido. Se sair mais alguma atualização mecânica interessante aqui nesse beta aqui, eu venho trazer pra vocês. A gente se vê lá. Valeu! Falou! Legendas por TIAGO ANDERSON